Tiago, 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 tem um animal aqui, é assombração, cara. Bom, pessoal, agora encontrei aqui, ó, Tiago, H3, ele vai entrar lá comigo, pessoal, porque é muito legal entrar sozinho, e por sorte encontrei ele aqui. E se você não for inscrito aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal também do Tiago aqui, e vamos lá, pessoal, vamos mostrar pra vocês aqui, por dentro aqui do cadeião, a gente já conheceu lá a colônia, não tá entrando por aqui, ó, olha isso, olha que sinistro, galera. A gente não sabe se tem alguém aqui, e aqui é o cadeião de Pirapitingui, o antigo e maior leprosário do Brasil. Olha aqui, pessoal, será? Tá vindo um vento, um negócio frio aqui, pessoal. Acompanha aí, acompanha aí que a gente vai entrar lá no porão, pessoal. Entrando agora no porão aqui. Deixa eu entrar agora aqui. Vai. Olha, pessoal, estamos no porão, olha, na solitária aqui do cadeião de Pirapitingui. Gente, imagina que era passar boa parte da sua vida dentro desses porões escuros. Confesso pra vocês que dá medo de ir adiante aqui, viu? Ali tem uma parte muito escura, não dá pra ver nada. Olha, olha, pessoal. Muito louco isso. Uma sensação muito estranha nesse pedaço aqui, pessoal. Tem uma parede aqui, ó, cobrindo essa porta. Galera, que coisa doida, mano. Olha isso, pessoal. Tem um pano vermelho ali, ó. Eu tô sem lanterna, eu vou usar do celular pra clarear aquele outro lado ali, pessoal. Infelizmente, alguma coisa me segurou e eu não consigo entrar dentro dessa cela. Olha aqui. Olha aí, galera. Que coisa doida, que coisa doida, meu. Nossa. Galera, que lugar tenebroso. Eu achei muito estranho, galera. Foi esse canto onde eu senti uma coisa estranha e aquela porta, pessoal. Eu não consegui entrar ali dentro. Alguma coisa me segurou. Olha isso. E, novamente, pessoal, sentindo esse arrepia estranho. Eu vou embora, pessoal, pra lá. Galera, se vocês não forem inscritos, se inscreve no canal. Ajuda o canal a crescer, pessoal. Ajuda a crescer aí pra gente estar trazendo mais lugares cada vez. Mais interessantes aí pra vocês. E deixa aquele like. Olha aí. Vamos pular de volta aqui. Galera, esse vídeo... Vocês estão reparando que eu tô com outra roupa. Em um outro momento, a gente chegou aqui, pessoal. Em uma outra parte do cadeão. Olha isso, galera. Dá até medo de entrar aqui. Todas as grades abertas. Olha. A gente já vai entrar aí. Ó. Entramos por essa janela. Olha isso aqui, galera. Sinistro demais. Incrível, galera, isso daqui. Caraca, mas na cena. Olha isso, galera. Meu Deus, gente. É assustador mesmo. Olha. Só. Banheiro. Todos estão com o chão um pouco quebrado aqui, ó. Ou bastante. Se durante o dia já é bem escuro, pessoal. Imagine a noite. É muito frio aqui dentro. É um lugar estranho demais, galera. Só deixa um like, inscreva-se no canal. Ative as notificações pra não perder. Galera, olha isso aqui. Aqui tem acesso ao pátio, mano. Que loucura. Que loucura. E o cheiro aqui tá muito estranho, pessoal. Então, o cheiro ruim aqui. Olha só, pessoal. Vou ter que passar por essas madeiras aqui, ó. Pra ter acesso ao pátio. E se cair, hein, pessoal? Escutando um barulho estranho. Galera, tem um bicho ali. Thiago, Thiago. Thiago, Thiago, Thiago. Tem um animal aqui. O que? Tem um animal ali. Sentiu um cheiro forte. E tem um animal lá, ó. Ele tá rosnando. Vamos ver lá. É, vamos, vamos. Você é doido. Feste a grade da esquerda. Pra qualquer coisa, você tá preso. Aqui? É. Ele tá aqui? Ele tá no qual? Acho que tá no forro. Ou tá no banheiro ali, não sei. Escuta. Ó, tem mesmo. Caraca, meu. Vou dar uma olhada aqui. Galera, tem um animal aqui, alguma coisa. Um cheiro forte, ó. Não sei, que animal que é esse. Tá um cheiro muito forte aqui. E tem um animal rosnando. Ó, escutou? Meu, acho que... Parou? Não. Aqui, ó. Tá escutando, galera. O que é isso? Não tava quando eu cheguei. Quando eu comecei a... Meu, tem um buraco aqui embaixo. Tem um buraco? Aqui, ó. Aí você tá. Aí embaixo, aí, ó. Tem alguma coisa aqui dentro. Tem alguma coisa aqui. Tem um buraco aqui, cara. Mas por que que o barulho não muda? É sempre o mesmo? Pô, tem um buraco aqui, ó. Embaixo do C. E tem alguma coisa aqui. Só que a gente tá conseguindo ver. O que que é isso? Ó, vou colocar a câmera aqui embaixo. Pra vocês tentarem escutar o barulho aí, pessoal. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Dá até medo de colocar a mão, pessoal. Meu, vou descer. Você me ajuda com alguma coisa? Ó, Thiago. Viu? É assombração, cara. É assombração, cara. Jesus, meu livro. Não tem nada aqui não. É sério. Vem dentro desse buraco aqui. O barulho tá ficando mais forte. Viu? Tem um bicho ali. O que que é? Você tá vendo alguma coisa? Tô, tô. Tem um bicho. O que que é? Tão estranho, tá pegando carniça. Tá, tá um fedor. Cara, é um bicho de outro mundo, cara. Eu tô vendo lá. Parece um urso. Sei lá, um negócio de... Tá quebrando. Tá aqui, ó. Tô com o seu nome direito, ó. Vai ter um bicho aqui, ó. Viu? Eu sei o que que é. Pô, filhote de urubu. Cara, eu não sei, cara. Que bicho que tô sem esses negócios aqui. Mas por que, então? Parece que tá cheio de pelo. Parece que ele é peludo. Eu não sei o que que é isso aqui, não. Nossa, galera. Olha aqui. Nossa, tá fedendo. Tá um fedor muito... Tá um cheiro muito forte aqui, galera. Tem dois ali. Tem. Um deve tá morto. Será que é urubu? O que que é? Creto. Mano, cuidado. Pessoal, esse barulho tá muito feliz. Tem alguma coisa aqui embaixo. Tá um cheiro muito forte. Esse buraco aqui, tá muito estranho, cara. Esse buraco aqui tá muito estranho. Parece que alguma coisa... Tô rastejando pra baixo lá, ó. Mas, meu, vamos sair daqui. Vou dar a volta por aqui. Tem um bicho... É muito estranho. Ele tem um bico aí. Parece um pato. Que coisa estranha. Nossa, galera. Ah, que legal. Cara, os urubus tá ali, ó. Cuidado da aranha. Nossa, caralho. É filhote de urubu, galera. Tá vendo? Vou sair daqui. Que loucura, gente. Porra, galera. Que loucura. O que a gente encontra, hein, meu? Nesses lugares. Ó. Galera, a gente vai estar saindo fora. Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Qualquer novidade eu trago pra vocês. E se você não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Deixe aquele like. Inscreva-se no canal do Thiago H3 também. E, galera, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui. O canal tá crescendo. Eu tô ficando muito feliz com isso. Tá me motivando a trazer mais conteúdo. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Tchau.